Feito pra nós muito mais do que apenas um dia Em que o sol nasce, frases e poesias Pra calar as mentiras do mundo Mas não fique zangado se eu pegar emprestado Algumas ideias com sua própria plateia Feito pra nós muito mais do que apenas um dia Em que o sol nasce, frases e poesias Pra calar as mentiras do mundo Mas não fique zangado se eu pegar emprestado Algumas ideias com sua própria plateia Volta e pede pra mim Que eu acervo Volta e pede assim Aqui estou eu de novo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!